Muito obrigado por você se juntar comigo Eu sou o Jasconde e eu estou de volta com 7 Days to Die Dia 121 E hoje vamos ver se a gente encontra aí algumas células solares Se eu consigo vender uns itens ali e aproveitar os buffs né Eu queria fazer tudo junto Eu sei que os vendors vão renovar alguns dias pra frente Mas vai que eu encontro, sou na esperança Porém eu preciso minerar galera Preciso minerar ferro Chumbo, nitrato, carvão Praticamente tudo aí Chalatão também Chalatão importante Vamos ligar essa porta automática Outra coisa que falta Mas aí eu preciso também pegar o banco de baterias Que eu esqueci, banco de células solares aliás Bom, antes de começar aquela coisa Aqui pra você deixar o like Se inscreve aí É muito importante pra mim Muito importante pro desempenho aí do canal também E eu conto isso com vocês pessoal Beleza Olha só Deixei aqui minhas partes elétricas Estou com células solares Até que eu tenho uma aqui Eu não sei se eu Estava viajando Sobrou Não sei nunca que veio essa célula solar Se eu peguei errado Enfim, já dá pra colocar Eu deveria ter pego Banco de células solar Eu deveria ter pego E eu não fiz isso Então o que eu vou fazer Vou Pelo menos ir atrás dele Ele é baratinho Não custa quase nada O que eu estou fazendo aqui Água Água, pedra Deixei fazendo Canteiro E Deixei fazendo bloco de concreto Por quê? Porque eu preciso fechar isso aqui Isso é outra coisa Mas eu vou deixar fazer de noite Mesma coisa com os blocos de plantação Deixei essas coisas pra fazer À noite Então agora Vamos dar um roller Pensei Eu tenho isso aqui pra vender Pensei em de Girocóptero, né cara Mas Sei lá se é uma boa ideia Cadê? Eu quero levar isso aqui Vou levar dois Tem um elixir aqui Lembra que eu peguei o elixir E eu vou levar também Dois desse Vou levar os cinco Lebra pedra Eu quero aquele doce Aqui eu vou levar dois desse aqui Doce de abóbora Com isso tudo, cara Eu vou pagar uma miséria Num banco E nas células solaras Se eu tiver E aqui não tem nada Vinte e quatro de chumbo Quinhentos e pouco de latão Quatro mil de ferro Não tem nada mesmo Eu tô Relativamente bem De Agila, né E aqui não tem nada Bom, então acho que é isso Não tô esquecendo de nada É... Posso já tocar ali Acho que eu vou no primeiro Rug aqui perto E se nele não tiver nada Eu já sei que nos outros Não vão ter Vou ver se é a mesma coisa Vocês lembram que eu fui em todos eles? Então quem sabe eu suba E vá lá na Jane Lá em cima Fazer uma viagem longa aí E... Daí tem mais um Joel Tem mais um Hug E eu vou dando Umas voltas Também já posso nesse meio tempo Minerar lá na área de cima Que é um pouco mais suave Do que minerar aqui, né Bom, no Hug Não tinha nada Tava igual Agora eu vou entrar No bioma da floresta Eu acho engraçado Essa mudança de climat Chovendo Inferno É quando eu chego aqui Quebra assim Tipo sol Os anjos passando Cara, e eu vou falar pra vocês Eu não esqueci os Duke Tudo em casa Tive que voltar pra casa Eu tava ali no Hug Tive que voltar pra pegar os Duke Depois eu fico reclamando Que o tempo passa rápido É brincadeira Meu Deus do céu, cara Eu não acho lugar nenhum Tô aqui na Jane Aqui em cima Eu não acho Deixa eu pegar uma graninha Que lá tem umas coisas boas Pra comprar aqui Eu não vou vender Enquanto não achar Eu quero usar esses buff Tudo junto Será que renovou aqui? Ninguém tinha pego Tem que lembrar De tirar as coisas Quando eu Quando eu confiro, sabe Se eu deixo Eu acho que não renova Ela tem Birita do vovô Ali pra Dar permuta boa, saca Eu vou comprar aquilo Vamos conferir O que mais ela tem E eu vou pro Joel Lá de cima E se dane-se Aqui dentro tem uma bancada, né? Essa bancada Eu nunca olho Pô, a marreta Ela é o 5, meu irmão Olha só Ela tá dando uma grana O caminho já tá ficando cheio Vá, minha querida Tem dinheiro aqui? Não Para o seu inventário Eu vi uma coisa boa aqui Isso aqui Permutar Tá certo Vamos ver se tem livro Ácido Outra coisa Podia até comprar o mel dela Tão barato isso Aí dá pra fazer Birita do vovô Eu acho que precisa De ácido também Pô, é tão difícil Encontrar essa nessa galera Meu Deus do saco O que acontece? Eu não sei o que acontece E aqui eu já tinha visto Tem nada Nada de bom Lá Lá 5 Banco solar Eu vou comprar Mas Quando eu conseguir Comprar tudo junto Certo Deixar ela falar Pode deseducação Agora eu vou lá Por o Joelzão Joelzão Lá de cima Eu tô quase na minha base Pra falar a verdade Se tu for ver Olha aqui onde é que eu tô Tá, eu vim de lado De baixo Cara, aqui ó Subi aqui E daí eu tô na Jane Eu passei por todos Esses comerciantes E agora eu vou Nesse comerciante aqui Não Aqui Eu vou fazer Vou fazer um tiro certo Passar reto Depois tem comerciante aqui Tem os comerciantes aqui em cima Só que daí Eu vou falar pra eles Eu não sei se eu vou ir atrás Eu vou comprar o banco solar E deu O resto eu vejo Dia 20 Acho que 124 Pra renovar Olha o drop Drop Pô, caiu pra cá Caiu ali na frente Tá, essa aqui Vai ser a penúltima tentativa Onde é que caiu Essa desgraceira Caiu lá na neve Não tá aparecendo ainda Tá, que se dane-se É, devo ter que Deve ter renovado aqui as coisas Vamos Pegar Pedra Motorzinho Só besteirinha Tem que pegar de qualquer jeito Então Vamos pegar Deixa eu Vamos pegar aqui as coisinhas Daí aqui atrás Dá licença Eu nunca tenho um livro bom ali Vem aqui agora Falar com você Deixa eu ver seu cofrinho Aê, aleluia Uma, né Uma que eu já tenho Esse Uh, tem até livro, cara Um Diagrama do Bipé Eu já compro banco solar também Falta ele ter comida boa aqui Vou comprar tudo de ti, cara Vou comprar tudo Porque eu vou usar aquela bagaça Isso aqui Eu vou comprar essa modificação Botar na minha jaqueta Fica bonita O que mais que eu posso comprar aqui Vou comprar um ar-condicionado E pra catar o Cobre Não, muito caro, né Mas vem cinco, será? Podia testar isso aí Uh, não tem nada Não tem um ácidozinho Podia ter um ácidozinho, meu querido Podia ter um ácido Acho que é isso Não tem muita coisa, não Mas tem o que eu quero O que é importante Não são os itens que eu quero Mas são os itens que eu preciso Tá? Tá, o que eu preciso fazer agora? Pegar as bagazes aqui Pra fazer o negócio com ele Ah, deixa eu Eu vou tomar e pegar Coisa na Na maquininha lá Mas eu vou esperar, tá? Deixa eu ver aqui Vamos guardar essas coisinhas aqui Muito besteira pra jogar fora Sim Tem que encher o carro de combustível Tá faltando combustível, né Eu vim pegando o carro aí Pra coletar combustível E Vamos pegar meus duques Vamos pegar o bolo Essa birita doida Isso aqui Isso aqui, o que mais? Tá, birita doida Bolo Docinho Arma na cara O que mais tinha? Pra tomate Isso aqui Isso aqui Docinho Tô esquecendo alguma coisa, hein? Tô esquecendo alguma coisa Que eu tô sabendo Cara, eu juro pra ti Que eu não tô vendo O que que tá faltando Eu vou vender isso tudo aqui, ó Eu vou levar Vender, vender, vender Vou tentar vender Os motor pra ele também Eu consegui comprar um aço Lá na Jane Essa pedrinha que eu vou vender Eu acho que é isso aí Pô, não tô Eu acho que é só as três coisas E o revólver, né Não tô viajando Eu já olhei até dentro da Maurícia Se tinha alguma coisa Vamos fazer negócio 1h12 já Ai, ai Calma aí, cara Calma aí Comer Bolinho de abóbora Agora vem o negócio Era 57, né Tomar birida E comer o bolo do pôrem Pistola na cara Abri Vem pra cá Manda pra mim 23, meu irmão Sabe o que que é isso? Tu sabe o que que é isso? E aquele livro tava 1400 e alguma coisa, né? Tá 599 Caralho, velho Meu Deus Não tem como fazer grandes negócios sem essas paradas Vamos ver isso aqui Não sei se interfere muito na hora da venda Os bois Pô, ele deixou 4, hein Mas pra comprar Ah, meu irmão Comprou os 3 aqui? Comprou Lindo Impressionado Pra comprar Realmente vale a pena Tá, vamos só conferir Se não tem mais nada Se não tem mais nada Eu vou lá Na máquina lá embaixo Comprar uns docinhos aí Se sobraram E vou voltar pra casa Ou eu volto pra casa E eu vou nadinha lá embaixo Porque daí eu posso comprar mais um com ela Tem que ir correndo também Então tem que me apurar até aqui Pessoal, eu quase não esqueci de novo De comprar o banco solar Imagina Gastar os buff e tudo Olha A célula Célula level 4 14.000 Não, não Deixei ela parada Vamos embora Vamos ver aqui, ó Prato de ervilha Olha, preço de banana As coisas, ó Puxou Vamos embora Vamos lá nadinha lá embaixo Eu vi que vai faltar gasolina E ela tá ali na frente Ah, não falei, perdi Abre, 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 abre Reabastece, reabastece Reabastece Pronto Só rapidinho voltar Eu quero aproveitar o buff Acho que um eu já perdi Tem 50 segundos do outro ainda Vamos Entendi, entendi Ahn Uh, level 5 Level 5, level 5 É, level 5 Vamos ver se tem um livro bom aí Por aqui não tem Se tem ácido então Vamos Primeiro na comida, né Nada Pô, Jane Não me decepcione Pô, querida Não tem nada Viajei até aqui pra isso É Tô indo São sumo Compre-se dinheirinho Então, pelo menos Fazer esse favor Não tem mais nada pra vender Não Pode deixar Vamos limpar aqui o lixo dela E vamos comprar as coisinhas ali na As coisinhas na maquininha Deixa eu pegar isso agora Parará Adjetivo não É isso Nada de bom Ah, e agora é o seguinte Agora eu vou voltar pra minha casa Só que no caminho Eu vou tentar minerar, né, cara Tentar minerar Pra pelo menos Chegar em casa Com algum minério Deixar queimando Porque tá complicado o negócio Eu nem me lembro Que dia vai ser lua de sangue também Outra coisa que eu preciso ver Vocês lembram disso aqui? Parece que foi ontem, hein Vocês lembram disso aqui? Esse local? Esse local aqui? Vocês lembram dele? Guardar os negocinhos? Não, não é você, Maurício Você é muito intrometida Vamos guardar as coisinhas lindas aqui Depois eu vejo o que eu vou usar ou não Mas eu quero ir ali Só dar uma conferida Se tem mais itens ou não pra cá, entendeu? Aproveitar que eu tô por aqui Não custa nada fazer isso E... Também não vou botar coisinhas lindas no carro Que eu preciso pra minha broca Olha só Esse lugar maravilhoso Tem uma grana aqui Vou pegar um aço Um ferro aqui dessas paradas Com certeza vai ter uns delinquentes Pra eu matar aqui dentro Aí, ó Delinquente E aqui em cima Como é que aqui não vem gente, né? Nunca dá pra entender Como funciona Aí, ó Piranhudo Penso que, meu irmão Penso que Maravilha, cara Vamos lá ver se tem alguma coisa Eu acho que eu deixei munição Munições Cartuchos Ui Que medo, que medo Que medo Tudo aqui, ó Tem proveta Olha, tem até uma proveta Um capim Eu limpei Eu fiz a limpa Tá certo Quero ver os bolos lá atrás Nem tinha terminado essa base Eu gostava feio ainda nessa época É, tem medicamento E eu não sei porque tem solos Vou levar os solos Medicamento eu vou deixar porque tem Mel E às vezes pode me ajudar Eu tô aqui perdido Já tinha comentado Acho isso Vambora Vamos dar umas mineradas aí Matar esse buraco Ah, não comentei com vocês Mas eu quero botar uma mira 4x agora Nesse rífero aqui, ó Tá 2x Eu quero botar 4x E Vê se eu me acostumo, tá Porque eu não gosto de mira muito Que deixa ficar em cima Vambora Tá certo É hora de minerar, então Vamos lá Já comecei Fiz o fuiaco Vamos tomar o Quebra-pedra Vamos lá Eu escolhi ferro primeiro Porque é o que mais Se o Ah, já veio Ah, tá de zoeira, cara Ah, meu Deus Quebrei duas pedrinhas ali Ela gritou, né Olha lá Os filhos da mãe Vindo, cara Ela gritou, ela gritou Tá vindo mais uma lá Nossa, essa mara é muito incrível Meti aqui, ó Tem que trazer mesmo aquelas bagaças Deixar ali em cima Meu Deus, mais uma Nossa, essa mara Tô pegando ela na boca da botija Aqui, ó Ela chega de olhar um balaço No crânio Na verdade Eu nem vou dizer onde essa bala Entra nela Mas aí Eu peguei Chumbo e ferro E areia, né Não foi muita coisa, cara Mas aí Chumbo e ferro, né Eu vou vazar Porque tá dando oito horas Eu não quero Me estender muito Porque também tem coisa Fazer lá na base É, entra no bloquinho Talvez eu Eu pegue algum loot Ainda chegando em casa Quem sabe Vou deixar marcado aqui Porque tem bastante material Ainda pra coletar Ver se não tá vindo Nenhuma desgracenta Veio várias, cara Várias O bom que não veio acumulado Bom, aqui tô eu Mais uma vez Perto das dez Tentando Pegar loots Bem rápido, né Coisa que eu não devia fazer Não conheço Me pensa casa Mas eu tô querendo Catar maçaneta Pô, droga Pra que que eu fui tirar, né Ah, mas ainda veio a maçaneta Tô vindo pegar maçanetas Tô vindo pegar maçanetas E... Lá tamo em geral Onde é que tá vindo vocês? Pode vim, pode vim Tem pra todo mundo Uh, cogumelo Tô cheio Bom, já Já viram Vai dar Vai dar dez horas Então não vai pegar? Vou ter que sair fora Galera Galera vai Vai vir direto pra cá Só não posso perder Essa bocada, né Que horrível Isso aqui, cara Tem gente aqui Tô bem Tô bem louco Querem tomar-lhe um pau Entrar num lugar desse Vou botar a minha bag Tá ficando cheia Nossa, metade dessas coisas Não vou usar Deixa eu jogar fora alguma coisa aqui Pelo amor de deus Pedra Tchau Tem cimento também Olha isso Dá um tempo Minha filha Pelo não conferido Se não tem ninguém por aqui, né Não dá pra vacilar com essa galera Pô, no último vídeo Eu fiz essas paradas aqui Acho que até que ficou bom, né Não Não me Não fiquei cabreiro assim Achei que talvez ia me enjoar Mas ficou legal Não dá uma Eu guardei as coisas, tá Só pra falar Eu vou agora dar uma Arrumada aqui Isso aqui, ó Pem 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 Pegar você também Vamos botar ela aqui Se precisar Se precisar Eu coloco outra Banco solar Vou virar essa belezinha Acho que vou botar aqui no canto mesmo Qualquer coisa eu mudo Boto um bloco de reivindicação aqui Mudo Enfim Aqui em cima não, né Embaixo aqui Não Em meio Foi Foi Ah tá Vamos botar as células E agora eu tenho que fazer sempre a busca Para a célula Level 6 Até deixar todas as level 6 E vamos fazer a conexão Vamos desconectar esse aqui Não 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 Aí É É Eu acho Lembra assim Vem daqui Pra cá Vem daqui Talvez eu tenho que botar um interruptor Um Um Timer, né Eu não me lembro Acho que eu botei um Esse negócio ficou mais pro canto Esse negócio ficou mais pro canto aqui O problema é que essa base não dá pra mexer Porque eu não tenho bloco Eu vou ter que botar em algum momento E mexer tudo que eu quiser mexer naquele momento Ou então eu ponho um bloco aqui Quando eu viajar pra outra base Eu ponho um bloco na outra base E fico mudando Conforme Ou melhor Vamos ligar isso aqui E agora deve estar funcionando lá Funciona É isso aí Posso parar os carangas aqui dentro Talvez Quem sabe Eu não vou mudar A Porta ali Porque Cara Sei lá Pra mudar a porta Eu tinha que botar Cadê Eu não tenho Aquele Ah Eu usei ali em cima Eu devo ter lá embaixo Aquele transmissor lá Pô Eu não tenho aqui Transmissor Era esse que eu tenho Era esse que eu tenho né Coronômetro Eu tenho que botar um aqui E fazer que nem aquela conexão Que fica bem bacana Mas Vamos ver aqui Se eu Se dá pra botar Sobe meu amigo Meu Querido amigo Escuridão Escuridão que tá esse aqui Cara Tá louco Vamos entrar ali Tô chegando aí ó Já abriu Talvez eu tenha que mudar esse target Sim Porque Acendeu essa luz Opa Opa Saiu ó Meu Deus Que luz forte Meu Deus Vamos desligar ela Vamos pegar a moto toca agora Eu atropelei essa moto antes Eu não sei se Talvez deu dano nela Vamos só confirmar isso É Um danozinho Suave Nada demais Quero ver como é que tá a mira disso aqui Eu tenho que ver de dia Porque A noite é complicado Vou tá meio perto Se não eu vou passar aqui Por qualquer motivo ela vai abrir Eu não quero Show Muito bom cara Muito bom Tá Acho que o que eu queria fazer aqui fora Na parte elétrica Elétrica tá feita Que é botar O banco De célula solar Mas agora vem essa encrenca aqui Quebrar isso tudo Eu mal enxergo o que tá acontecendo E não é só quebrar isso tudo Daí que vem aquela coisa Que ninguém vê né Tem que quebrar aqui também meu querido Aqui vai ficar o muro Aqui vai ficar a parede de teatro Então essa parede aqui Tem que ver pra trás Quer ver? Vamos lá Vamos esperar Eu tenho que fazer isso com todos esses blocos Aí ó Vou ter que tirar toda essa parede Ali em cima não né Toda essa parede E puxar ela pra trás E fazer a mesma coisa aqui Tá? Tirar essa parede aqui E tirar até aqui na frente Tirar esse bloco aqui ó Isso aqui tem que sair E deixar um quadrado Um retângulo aliás De aço Por isso até Meu Deus Por que que eu não deixei queimando isso aqui né Eu tenho que queimar ferro Pra dedéu Por isso que eu fui pegar ferro primeiro Não sei por que que eu não deixei queimando Tá? Porque eu vou ter que fazer muito aço Tem até bastante argila já Mas eu preciso usar muito aço Então é isso aí Eu vou ter que Arrebentar tudo cara Talvez eu comece um pouco hoje hein É um trabalho de quebração de bloco muito grande E essa mara vem bastante Beleza, olha só Então assim ó As coisas que eu já posso colocar Tipo aqui ó A base eu vim até o final né Então aqui eu já posso pôr Só não vou colocar muita coisa Eu quero ter o aço primeiro Antes de De colocar tudo ó Aqui eu já posso pôr as paredes Creio eu Né Vou pôr as paredes Eu até quero ver Se tem alguma falha Quase que eu coloco errado cara Quero ver se tem alguma falha pra preencher com terra Eu também tenho terra aí Ou então se tiver algum lugar onde eu tenho aqui Quebrar com a broca Ó aqui tem uma falha Aí não dá Arnaldo Posso botar bloco Ou botar terra Como é esse Nossa Já tá de manhã cara Como eu tenho terra aqui Eu vou botar terra Já tá de manhã então Terra já tá de manhã Só uma falha não tem outro não né Não Não Beleza Aqui eu não vou colocar ainda Porque Eu vou puxar Eu vou botar Que nem eu falei É Aço né Então não tem como puxar Porque depois fica difícil de acessar Beleza Beleza O que eu posso colocar de Concreto É aqui atrás Aqui eu posso botar tudo de concreto Ó aqui tem outra falha Ó Danada Tô pegando vocês que tem outra As falhazinhas Aí ó tem outra aqui ó Olha quanta falha aqui ó Tudo falhado Tá Vamos subir aqui um pilar Eu gosto de fazer pilares Ah tá Mas por que que eu não fiz isso Agora eu me lembrei Eu tenho que primeiro definir aqui a altura Ai ai É bastante coisa Eu vou ter que definir a altura E eu vou ter que definir a altura subindo com bloco de cipilho E quebrando e definindo a altura aí cara Infelizmente Eu não vou conseguir fazer isso agora Será que tem mais falha aqui Agora eu fiquei É legal botar essa terra É gostosinho Colocar essa terra aí Nos buracos Que eu enchi de terra Que é a terra Que eu coloquei Não foi em nenhum lugar não Dá vontade de abrir um buraco só pra botar terra Aqui ó Uh delicia Fecha tudo Uma argamassa Bom galera então É isso aí Eu não vou terminar isso hoje não A gente vai fazendo isso em um outro momento Tá Vou até Me Liberar aqui do material Pra gente fazer uma coleta de recursos Mais uma coleta de recursos Nesse próximo vídeo Vai ser importante Pegar material tá Mas então É isso aí É isso aí Vamos lá Vamos se preparar aí Dia Dia 126 Dia 126 É a próxima rua de sangue Né Então temos um tempo aí Bom né 122 hoje Até lá a gente vai fazer muita coisa Essa barra tá bonita Ah tem que trazer o piroco Pra ficar pra cima Vou fazer isso também Galera vou pedir então Pra você deixar o like e se inscrever tá Uma coisa muito boa aí Importante e ajuda muito Olha o policial louco lá ó Eu agradeço muito vocês Por isso Pela companhia também Vocês seguem curtindo Sempre o jogo Esqueci de fazer a mira 4x hein Esse mesmo Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Esse foi Seven to Die E até o próximo